Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos, gente! Aqui quem fala é Iral e eu tô aqui, pessoal, pra trazer novidades pra vocês em cama, mesa e banho aqui na Feira da Fundac em Caruaru, tá bom, meus amores? Eu tô aqui, ó, bem pertinho, gente. Pra quem quer vir encontrar aqui onde eu tô, que é a Lusatex, tá bom? Que é um fabricante de cama, mesa e banho. Eles ficam aqui, pessoal. Do lado aqui, ó, tá vendo aqui? É o Takadão. Vocês entrando por esse portão, que portão é esse, Thaisa? Portão 8 aqui da lateral, vocês vão encontrar, ó, bem facilzinho aqui, logo de esquina, a Lusatex, tá? Gente, a Lusatex é um fabricante, tá bom? Ele envia pra todo o Brasil através de excursões e transportadora a partir de 500 reais de compra, tá? Tanto em Caruaru como em Santa Cruz, então é top demais, minha gente. Vocês podem sortear a mercadoria. Deixa eu mostrar o contato aqui da Lusatex pra vocês, que é o DDD 81, é esse número aqui, tá, gente? DDD, vocês botam 81, 996-437382, tá? Tem o Instagram pra vocês aproveitar e seguir eles lá também. E eles têm também, gente, lá na Feira do Paraguai, tá? Quem quiser lá também, tem também lá o banco lá de Dona Edilene. Então, vamos lá, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui a mercadoria, mas antes deixa eu mostrar aqui minha amiga Thaisa, né, Thaisa? Gente, Thaisa, que é o funcionário da Dona Edilene, é uma pessoa incrível, todo mundo gosta do atendimento dela. E ela vai apresentar um pouquinho aqui da mercadoria que tem dessa semana, né, Thaisa? Vamos lá, amiga, mostra aí pra nós. 75, lembrando que essa expressa é de atacado, né, Thaisa? Isso mesmo. Olha, gente, 75. Temos várias estampas, estampas novas, novidades. Eita, gente, que linda. Essa tá muito bonita, viu, Thaisa? Esse também é 75, amiga? Isso, isso, isso. Temos uma diversidade. Temos cobre-leite também. Cobre-leite, a nossa demanda de cobre-leite é enorme. E lembrando que um lado é liso, né, Thaisa? Aí o outro é estampado. Estampado, exatamente. Muito bom, amiga. Tem todo liso também, pra aquele pessoal que não gosta de estampar. Eita, tem todo liso, Thaisa? É quanto, amiga? Tem muita reais, sabe? Isso pode ser 100 reais, o rosac, né? Eita. Ele é todo liso, melhor. Todas as duas faces dele vai ser liso. Maravilhoso. E tem as novidades que a gente tem por aqui. Perfeito. Pra apresentar tudo pra vocês. Bora lá, gente. Ela tem aqui, ó, muita opção no liso, tá? Pra vocês aqui também. Aqui é cobre-leite, né, Thaisa? Isso, cobre-leite. Que eu acabei de mostrar agora. Mostrar. Aí tem aqui. Aqui é o quê? Também? Esse é o cobre-leite. Porque eu comecei falando que ele é liso. Tem esse aqui, mais popular. Sim. E tem ele mais arrumadinho também, né? Certo, amiga. Ó, aqui tem lençol, né, Thaisa? Vamos mostrar já aqui, ó. Pelo de prato. Liso. Estampado. Custando apenas 25 reais. E temos, lembrando que temos preço atacado, tá? Pra filha de atacado, deixa a gente ter um preço muito excelente. Maravilhoso, amiga. Olha pra isso. Tem também aqui, ó. Tem também... Jogo de toalha. Jogo de toalha. Banho e rosto, a partir de 25 reais. Temos elas simples assim. Temos elas mais arrumadinhas. É a partir de 25, né, Thaisa? A partir de 25, exatamente. Depende da toalha, tá, gente? Porque tem umas toalhas dentro que elas são mais arrumadinhas, tá? Essa aqui já vai variando de valor, essa tá custando apenas 45 reais. Perfeito. E temos diversas outras toalhas. Ó, tem varão de cortina, né, Thaisa? Tem varão de cortina também, a partir de 18 reais. A partir de 18. 1,5m. Muita diversidade de varão a gente tem. Aquele cromado, gente, ó. É isso mesmo. Aí, amiga, tapete. Tem a partir de quanto? Tapete, 2x2,5, custando apenas 150. Pra cliente da cadeia, também tem preço em tapetes. Também temos fronha martelada, custando apenas 20 reais o par. Muito bom. Temos uma diversidade de estampas enorme, não? Assim, ó. Tem ela lisa e estampada, né? Lisa e estampada, exatamente. Amiga, esse daqui eu sei que é aquela refretora, né? Isso. Manta... Cobertor do refretor. Isso, ele reflete um pouquinho. Infantil, adulto. Esse aqui tá custando apenas 40 reais. 40 reais, gente. E temos essa aqui, a queridinha, que não pode faltar, que a nossa demora dela é enorme também. Manta pelo de ovelha. Essa é maravilhosa, custando apenas 75 reais. Maravilhoso, gente. Essa aqui é incrível. Ela é muito bonita. Ela desse lado é assim, ó. Tá vendo? E desse lado de cá, ela é assim, tá? 75, como a Thaís acabou de explicar. Tem também esses conjuntos de cozinha bem arrumados, tá? De quanto, Thaísa? Apenas 85 reais. 80 reais. E ela é bem grandona, né, Thaísa? Essa daí, né? Com três peças. Não, com três peças. Três peças. Três peças. Muito excelente. Também temos essa aqui, essa aqui é a cozinha, né, Iral? Certo. Essa aqui é banheiro também. Certo. Muito top. 45 reais esses tapetes, conjunto de tapetes. Que são mais arrumadinhos, né, Thaísa? E tem mais o popular, né? E tem o popular a partir de 20 reais assim da obra. Muito top, gente. Maravilhoso. Amiga, bora... Aqui é tudo isso aqui é de tapete, tá, gente? Muita opção. A diversidade de tapetes que a gente tem é excelente. Maravilhoso. A diversidade é enorme. Amiga, bora para as cortinas. Cortina. Cortina de Oxford custa apenas 45 reais. A gente também tem uma diversidade de cores. Para a cliente atacadista, diversas cores a gente tem. E para a cliente... 45 reais no Oxford, viu, gente? Tem essas mais arrumadinhas, né, Thaísa? Que são excelentes. Tem o piso e nobre também. Muita gente gosta. Porque elas são muito arrumadas. Pega uma aí, amiga, para a gente mostrar. Olha, gente. Elas são bordadas com tule, né? Gente, é a coisa mais linda essa toalha. Essa daqui é aquela... Ela é... Oxford com voal. Com voal, né? O voal dela. Certo. Temos diversidade de voal em todas elas. É breakout essa, não? Não. Mas tem breakout, né? Que eu já levei dela. Breakout, gente, tem. Breakout com voal. Está custando apenas 130 reais. Maravilhoso. A de sala? Sala de sala. Janela custa apenas 90 reais. Assim, ó. Eita, que linda, gente. É janela. Com voal, né? Minha gente, que coisa linda. Muito linda mesmo. Essa aqui é a de tule também? Essa é breakout com voal. Então, mas é de sala? Não, é janela. Ah, essa é janela. Ah, tá, gente. Pelo mundo, tá muito barato, gente. E sala custa apenas 130 reais. Maravilhoso, Thaísa. Bora lá. Joguinho de cozinha, amiga. Jogo de cozinha temos a partir de 30 reais. Esse mais popular. E temos esses aqui, mais trabalhado, custando apenas 60 reais. Top, Thaísa. E ela é toda bordada, tá, gente? Essa daqui, tá, gente? Tem várias cores dela também, ó. Várias. Amiga, aqui são cortinas também ou são lençóis? Não. Aqui são lençóis, geral. Sim. Aí são de quanto, amiga? Esse lençol? Lençol. Olha, Eduardo. Lençol de três peças. 50 reais. Custa apenas 50 reais, geral. Muito bom. Aí, no caso, esse é três peças. Esse é 100% algodão, né, Thaísa? 100% algodão, exatamente. Maravilhoso, gente. Tem várias estampas, né, Thaísa? Várias estampas. Uma diversão de estampas enorme. Próxima semana a gente tem reposição de mais todos. Toda semana tem mais estampas, né? É, é, é. Esses aqui são o quê, Thaísa? São lençóis popular. A gente tá mudando ao lado, geral. E é, né? Mas ela é só de menino e elástico. Vamos lá. Esses são de elástico. Muito bem. Lençol com elástico de casal. Funciona apenas 30 reais. Soldeiro, 35. Queen, 35. E King, 40 reais. Lembrando que é 100% algodão. Maravilhoso, amiga. Olha ali, amiga. Temos capa também de 36 elástico lisa. custando apenas 75 reais. 75 reais, Luísa, né? Tem a estampada também, né, Thaísa? Tem, custando apenas 90 reais. 90 reais. Amiga, isso aqui é o quê? Isso é um sapatinho de piso, geral. Que a gente tá fazendo uma mudança. Esse tá quanto, amiga? Esse tá custando apenas 7 reais. 7 reais? Que linda, gente. Amei. Ó, pessoal, aqui tem muita opção de cobre-leito, tá certo? Aqui, mais opções também, tá bom? Então, tem muita opção aqui. Aqui tem mais opções também de almofada. Fronha impermeável. Fronha impermeável. Fronha impermeável. 25 reais o par. 25 a fronha, né? Isso. Ótima, amiga. Essa aqui também são fronhas? São, essas são 100% algodão, custando apenas 15 reais. 15 reais. Toalha, amiga, de mesa? Toalha de mesa. Oxford, assim. Seis cadeiras custando apenas 20 reais. E quatro cadeiras custando apenas 15 reais. Maravilhoso. Top. Lembrando que eles têm de renda também, né, amiga? Eu vi aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Mostra aqui, Thaísa. Eu levei dessa aqui pra minha tia. Ela amou, viu, gente? Aqui de Dona de Lene. Muito boa mesmo. Essa cadeira custa apenas 30 reais. 30 reais na tacada, né? 30 reais é isso mesmo. Maravilhoso, gente. E temos também jogo americano. Muita gente olha aqui. A gente fala que temos jogo americano. Temos sim. Temos uma diversidade de jogo americano. Pra mesa posta. Diversas atraciões a gente tem. Custa apenas 25 reais. 25 reais. Top. Almofada, né, amiga? Essa é capa de almofada. Capa de almofada. Estampada, lisa. Temos uma diversidade enorme dela, geral. Ó, muita diversidade. Lisa, estampada, todas as cores, tá, gente? Lisa e estampada custam apenas 8 reais. 8 reais. E a toalha, amiga? Tem muita opção dela pra comprar solta, né? Temos uma diversidade de toalhas a partir de 15 reais. A toalha de banho a partir de 15 reais. E de roxo a partir de 7, né? A partir de 7 reais. 7 reais. Toda uma diversidade de toalha de roxo. 7 reais. A partir de 7 reais. Isso mesmo. E tem de roxo a partir de... De corpo a partir de 13, né? A partir de 15. 15, perdão, gente. 15, ó. Tem de 40, de 28. Então vai depender da toalha, né, gente? Porque tem umas que são mais grossinhas, mais fofinhas. Então vai depender. Esses aqui são aqueles panos de prato, de copa. Isso. Pano de copa custa apenas 5 reais. 5 reais. Muito bom, Thaís. Amei. Tem o... Ô, Thaísa, tem também pano de prato, né? Tem o semaninha, né, amiga? Tem, amor. O semaninha assim custa apenas 25 reais. Com 7... Deixa eu ver. Tá tão escuro, amiga. Acho que deu pra ver aqui. Eu acho que é claridade, gente. Mas dá pra ver que é o semaninha. Dá quanto, amiga? Aí você falou... 25 reais. 25 reais. Então tem um pacote com... Ah, aqui dá pra ver esse semaninha melhor, tá vendo? E também temos o pacote com 12 reais, assim, ó. Custa apenas 23 reais. 23 reais. Top, gente. Aqui tem bastante opção de tapetes. Tem esses infantil, né? Isso. Esse infantil é sucesso de vender, ó. A gente vende bastante. Custa apenas 70 reais. 70 reais. Que tamanho é ele, amiga? 1,5 por 2. 1,5 por 2. 70 reais. 1,5 por 2. Gente, eles são lindos e bem grosso. Ai, amei, Thaís. Esses daqui, tá? Também temos uma novidade, que é roupão. Puxa lá, pra ver. 50 reais. Temos do P ao G. 50 reais. Minha gente, se vocês verem a qualidade desse roupão aqui, é incrível, viu? Bem fofinha. Muito bom. Amiga, eu vou fechar. Também tem travesseiro, né? Que eu vi ali. Travesseiro. Tem a mamãe. Gente, tem travesseiro aqui. Temos também travesseiro, fabricação própria. Cursando apenas 15 reais. 15 reais. Gente, aqui tem muita opção. A gente só mostrou algumas coisas aqui de Dona Edilene. Mas tem tapetezinho assim, ó. Tem tapete assim no bem-vindo. Tá? Esses vocês são de quantos, Thaísa? 15 reais. 15 reais. Então, tem muita opção. Tá bom, gente? Então, pessoal, fale aí com Dona Edilene. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do atendimento. Quero agradecer a Thaísa, como sempre. Essa figura, esse amor de pessoa, gente. E ela é assim, não é só na câmera, não. Ela é assim, pessoalmente, viu? Pode vir comprar aqui com Thaísa, aqui na Feira da Fundar. Que tem lá a Feira do Paraguai também, que fica as outras meninas. Que eu tenho certeza que vocês vão amar o atendimento. Obrigada, viu, Thaísa? A gente já chegou aqui no finalzinho da feira, a gente pegou ela. Vamos gravar, Thaísa. A bichinha estava aqui, parou tudo para gravar para a gente. Tá bom, meus amores? Obrigada, meu amor. Então, é isso, tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Já deixa aí seu like se vocês gostaram. Se inscreva no canal se vocês não forem inscritos. Para estar sempre acompanhando as novidades por aqui. Lembrando para vocês que a Lusatex envia para todo o Brasil através de excursões e transportadora a partir de 500 reais em compra, gente. Então, é top demais. Não perde tempo, tá? Catálogo somente pelo WhatsApp. Eu vou deixar o número na descrição do vídeo junto com o link já para vocês clicar e diretamente já falar com eles, tá certo? Tem também o link aí do Instagram para vocês aproveitarem e seguirem eles. Então, é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Então, é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim, o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.